Em Nambapovu, Timor-Leste, se dá limuzinho e goteira, já tem o plano internacional, e a Nesta Embaixadora da Organização Internacional Serviço Amutico ao Gabinete Apoio à Atividade Cônjuge, Presidente da República, onde luta contra a violência sobre o feto no Labarixira, lhe o seu diálogo na mobilização da sociedade. A esposa Presidente da República, se dá limuzinho e goteira, durante o Nessuz, identifica o problema de violação contra o feto no Labarixira. Também lhe o seu programa tira as prioridades no Labarixira. A diretora Plena Internacional, Diliana Semenes, acrescenta o programa A diretora Plena Internacional, Diliana Semenes, acrescenta o programa A diretora Plena Internacional, Diliana Semenes, acrescenta o programa A diretora Plena Internacional, Diliana Semenes, acrescenta o programa